A gente conversa agora com o professor Luiz Marques do Departamento de História da Unicamp. Olá, professor, tudo bom? Professor, você concorda com a avaliação desses fiscais que enviaram essa nota à presidência do Ibama de que é, de certa forma, uma retaliação por parte do governo, essa exoneração que aconteceu no Ibama? E a gente sabe que esse governo nunca escondeu o fato de ignorar ou não dar atenção devida às terras e aos povos indígenas aqui no país, né? Bom, é claro, acho que ninguém em sã consciência pode discordar desse fato, é uma coisa elementar. É preciso entendê-lo no contexto de uma prioridade fundamental do governo Bolsonaro, que é a mineração. A mineração já era uma grande questão na época do Temer, se transformou agora numa prioridade do governo. Nós sabemos que o ministro das Minas e Energias, general Bento Albuquerque, esteve no Canadá em março, na maior reunião de mineração do mundo, e leu um documento no qual ele fala claramente da o aumento da oferta de territórios para a mineração internacional. Isso está escrito, não é uma ilação, etc. Foi explicitamente dito pelo próprio ministro das Minas e Energias, general Bento Albuquerque, e, portanto, nós estamos claramente diante de uma situação em que o Ibama se torna o obstáculo maior, o Ibama e todas as populações indígenas, etc., se tornam o obstáculo maior para essa prioridade fundamental, que é destruir a floresta, remover as populações indígenas e abrir o subsolo brasileiro para a mineração internacional. Isso não é uma hipótese, isso aí é explicitamente aquilo que está no centro das prioridades do governo Bolsonaro, no que se refere à questão da Amazônia. De certa forma, no meio dessa pandemia e com discussão na semana passada sobre troca de ministro, Mandetta, Teich, essas questões acabam sendo abafadas e é nesse momento, justamente, que o governo aproveita para agir com essas decisões que enfraquecem a proteção da Amazônia, professor? É, e isso é mais do que claro, e é alguma coisa que está acontecendo não apenas no Brasil, infelizmente, mas em vários outros lugares do mundo, ao começar pelos Estados Unidos. Vocês sabem que, com a crise sanitária, com a crise do Covid-19, o Trump aproveitou para destruir ainda mais regulações da EPA, né? A EPA é a Agência de Proteção Ambiental Americana, a mesma coisa que seria o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, e colocou a todo vapor o sistema de construção de óleo dutos nos Estados Unidos. É evidente que, no momento em que a sociedade entra num modo desfuncional, ou seja, que há uma ruptura no modo alimentar de funcionamento da sociedade, trazido exatamente pela pandemia, os grupos de pressão tentam se aproveitar. O caso do Bolsonaro, é claro, e para ele, o contágio das populações indígenas, que são muito mais vulneráveis do que, na média, do povo brasileiro, a esse vírus, para ele é excelente, porque, exatamente, vai promover um genocídio dos indígenas e vai fazer, portanto, com que a reação, a resistência indígena seja menor. Para o Bolsonaro, essa pandemia veio a calhar nesse aspecto, especificamente. Agora, no aspecto da quantidade gigantesca de cadáveres que ele vai ter que administrar, isso daí, para ele é, certamente, eu espero, pelo menos, será uma das razões mais, assim, em evidência da perda de popularidade que ele já está sofrendo. Essa perda é lenta, mas ela é irreversível, meu ver. Trazer informações, inclusive, de um estudo que foi feito pela Unicamp, que mostra que mais de 80 mil índios estão em situação de vulnerabilidade crítica, ou seja, correm alto risco de sucumbir caso a pandemia da Covid-19 chegue às suas regiões. Esse é o estudo de antropólogos e geógrafos liderados pela demógrafa Marta Azevedo, que é da Unicamp. De fato, a situação dos indígenas é bastante preocupante, por conta da maior vulnerabilidade que eles têm. E é fulminante, Dalita, porque, veja, o ISA, o Instituto Socioambiental, mostrou no primeiro de abril, portanto, nós estamos falando de apenas 22, 23 dias atrás, que não havia ainda ocorrido nenhuma morte dentro das comunidades indígenas. De lá para cá, as coisas começam a piorar e elas vão piorar, é de se temer que elas piorem muito rapidamente, exatamente porque há uma invasão muito grande de garimpeiros e de grileiros em territórios indígenas, já que o Ibama está cada vez mais desarmado, cada vez mais incapaz de adotar qualquer tipo de medida administrativa contra os criminosos. E, portanto, é claro que esse vetor, que são os garimpeiros e são os grileiros, de forma geral, eles estão invadindo as terras sem nenhuma dificuldade, quer dizer, liberou geral. E o Bolsonaro, eu acho que vai responder, eu espero, pelo menos, que ele responda, se não no Brasil, pelo menos num tribunal internacional, como genocídio. O Bolsonaro não é apenas um ecocida, mas ele é também um genocida. E tanto o ecocídio, que é um crime que começa a ser tipificado nas cortes internacionais, mas como genocídio, que já é desde há muito tipificado, Bolsonaro é o grande candidato para ser um réu nesse tribunal. E a gente vê a situação em Manaus, por exemplo, que é bastante crítica, com o próprio prefeito fazendo apelos por ajuda, por conta da situação ali na cidade. Então, por enquanto, por enquanto não, porque São Paulo também está sendo bastante afetado, mas a gente vê o norte bastante afetado e é claro que o Brasil todo vai acabar passando por situações bastante preocupantes. É, veja, existe um site que vale muito a pena as pessoas consultarem, que se chama Worldometers. Ele está mostrando dia a dia, com atualizações mais do que diárias, até cada hora, etc. Ele vai mostrando o número de mortes que estão ocorrendo em cada país. Ora, nós percebemos que, até agora, 80% das mortes ocorridas internacionalmente se ocorreram em oito países do hemisfério norte, países ricos, da Europa e dos Estados Unidos. Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha e Inglaterra. Muito bem, 80% das mortes ocorreram nesses países agora. Ou seja, a grande fase, a fase mais mortífera, a fase mais ativa da pandemia não chegou ainda ao hemisfério sul. Vamos torcer para que ela não tenha a mesma violência que ela teve no hemisfério norte, mas se ela tiver essa mesma violência, aqui será uma terra arrasada. E o grande responsável por isso, e preciso que a gente não tire isso em mente, é um fulano chamado Bolsonaro. Bolsonaro foi a pessoa considerada internacionalmente como o chefe de Estado que mais boicotou todas as iniciativas de proteção social que ocorreram em relação à evolução da pandemia. Portanto, ele é uma figura na ponta, digamos assim, da marginalidade. Na época, se falava, o Trump, o Bush falava que havia os rogue states, ou seja, os Estados marginais. O Brasil, por causa do Bolsonaro, está se transformando em um Estado marginal. Um Estado marginal no sentido que é um Estado que não coopera com as iniciativas internacionais, não apenas na questão do Covid, mas também nas questões ambientais, nas questões de governança global, de forma geral. É um governo de marginais. Conversava agora há pouco com o Breno Altman, citei a questão da epidemia da meningite na década de 70. Falando agora, na verdade, sobre o pós-pandemia, vamos tentar enxergar o que vai ser depois desse momento que a gente passa agora. Como que foi lá na década de 70? Foi realmente um ponto de mudança importante? Você acredita que a gente passa nesse momento agora também por esse ponto de mudança, professor? Olha, existe um estudioso francês que se chama Serge Moron. É um grande especialista, Serge Moron. Ele escreveu em 2012 um livro que se chama A Próxima Peste. E ele, ao longo, ao lado, juntamente com muitos outros estudiosos, vinham prevendo, desde 1994, na verdade, vinha-se prevendo que haveria cada vez mais epidemias, pandemias, a ponto que o Serge Moron chama a situação atual de uma epidemia de epidemias. Essa situação é uma situação que começa nos anos 60, mais ou menos, e ela se transmite com maior velocidade. Se você entrar no Wikipedia, na palavra epidemias, você vai ver que há mais de 60 epidemias que ocorreram no século XXI, sendo que seis das quais são pandemias, ou seja, são epidemias que tiveram uma reverberação global. Se você comparar isso com todo o século XX, veja, estou comparando os 20 anos do século XXI com todos os anos do século XX, no século XX houve 38 epidemias, das quais oito foram pandêmicas. No Brasil, no mundo, do século XXI, nos últimos 20 anos, nós temos 64 epidemias com seis pandemias. Então, você vê que há, efetivamente, uma ideia de uma proliferação de epidemias. E por que existe isso? Por uma razão muito clara. Nós temos um sistema alimentar globalizado, baseado em proteínas animais, baseado em carnivorismo, que leva necessariamente a essa proliferação de epidemias. Nós vamos ter mais epidemias. Mas essa não é um fato isolado, não era um fato imprevisto, também não é um fato isolado. Outras vão ocorrer ao longo do próximo decênio com consequências cada vez piores. Porque elas vão agir sobre sociedades que são mais debilitadas, sobre um sistema econômico mais deprimido, sobre, vamos dizer assim, todo um sistema de relações entre o homem e a natureza que vão estar mais problematizados, etc. E, portanto, nós vamos ter consequências cada vez piores. A única forma de nós darmos uma marcha ré nesse processo é nós abandonarmos o sistema global alimentar, baseado em proteínas animais. Veja, o Brasil consome 80%, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. O maior rebanho comercial bovino do mundo. Em segundo lugar, ele consome 80% da produção de carne. A culpa não é do estrangeiro, é nossa. Nós estamos entrando num processo de carnivorismo que é completamente insustentável. O terceiro ponto é que nós somos o maior exportador de carne bovina e o maior exportador de soja, que é um grão destinado, sobretudo, à alimentação animal, do mundo. Então, é claro, qualquer criança pode entender que não é possível que nós destruamos um milhão de quilômetros quadrados do Cerrado, da vegetação nativa do Cerrado. 800 mil quilômetros por corte raso da Amazônia para alimentar o porco na China ou o frango na Europa ou o peixe no Mar Báltico ou simplesmente exportar carne a dezenas de milhares de quilômetros do Brasil. Esse sistema, evidentemente, não funciona. Ele não pode funcionar. Qualquer criança pode entender esse fato. Nós temos que voltar para um sistema alimentar baseado no território, baseado em nutrientes vegetais. Não quer dizer não comer carne nunca, mas não é possível que nós entendamos que a alimentação hoje tem que estar baseada em carne. Não é assim que funcionava. Eu tenho 68 anos, não era assim que era na minha infância. Não é uma coisa... É uma mudança muito recente. É uma mudança muito recente. E essa mudança está trazendo consequências. Então, se nós continuarmos nessa situação, nós vamos pagar um preço cada vez mais elevado a isso. Ainda dá tempo de reverter esse processo se nós mudarmos o modo de funcionamento da economia global. E o Brasil é, fundamentalmente, um dos culpados disso. O agronegócio, em específico. Interessíssima as informações que você traz aqui para a gente, de fato. Professor, quero agradecer demais a sua participação. Ficaria horas aqui conversando, mas vou seguir para o nosso próximo entrevistado. Muito obrigada, professor. Conversamos com o professor Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp. Obrigada, professor. Sou eu que agradeço, Thalita. Boa tarde aí para todos.